Música No vídeo de hoje vamos fazer uma super disputa de pênaltis com os clubes da Libertadores Meu nome é FG e vou representar o Marcelo de Gaia Meu nome é Pedro e estou representando o São Paulo Vitinho, Flamengo, Catecau, Soluzão, Zen, River Plate e o goleiro O goleiro do desafio é você, Juan? E chega não, hein? Hoje todos os jogadores vão descontar aquelas bombas que o Juan chuta em todo mundo Hoje nós vamos amassar o C, Juan, só pancada, vai defender nenhuma Vamos ver se vai passar alguma coisa Quero ver, hein? Mac Marmon e Palmeiras Aê, fala comigo, Palmeiras Vambora! O Riquinho vai jogar pelo galo aqui, ó Vamos, Atlético Mineiro É nóis aqui, ó Riquinho, camisa 30 E o desafio de uma oficina é da seguinte maneira Serão quatro distâncias, galera A primeira vai ser daqui do pênalti Depois nós vamos dar um, dois, três, quatro, cinco passos E a distância vai ser essa E pra finalizar, galera, nós vamos chutar também daqui da distância dos sete metros E por último, galera, vem cá pra fazer Vamos chutar do meio, pronto, né? O time que fizer mais pontos vai ganhar esse desafio Comenta aí para quem você vai torcer Deixa o seu like, se inscreve no canal E vamos começar Bora, galera! Basta, olá, olá, olá Bido, trate! Bido! Bido! B Korea! Garまれて Foi! Vai! Tchau, tchau. Bola! Boa! 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 Pena rodada o Rikyu errou, Ronald também Você errou e o resto não acertou, né? Uuuu! Mas agora, a próxima distância, ela é exatamente daqui. Provo, até põe a bola aí pra você marcar. E o goleiro Romão pode ir lá. E a câmera já se posiciona. Você vai pegar esse pênalti? Tenta a sorte, então. Tenta a sorte, porque agora o Ivinho vai chutar bem. Eu sou o irmão do resto. Tá bom, eu! Vamos trocar! Errou! 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 Que legal! Vamos ganhar essa Libertadores! Errou! 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 Vai! Errou! 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 Passado! Nossa! Vai, Flamengo! Errou! 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 Vamos jogar! Errou! 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 Ei, go leir! Errou! 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 Fim da segunda rodada dessa vez, marquei meu gol. Quem fez os dois gols aí? Eu. Só o Mc Marrone? Sim. Vem Marrone. Vem, vem, vem. E aí, Juan? E aí, Juan? O que que tá acontecendo, Juan? Vem cá, câmera. Câmera, você tá longe aí, câmera? Você tem que ficar aqui, câmera. No começo, né? Tem que deixar pra dar esperança pros caras, né? É, e agora? Agora vamos ver se alguma coisa passa. Poxa, o Juan chamou pro desafio aqui, galera. Vamos ver como que vai ser as duas últimas rodadas. Agora essas rodadas são diferentes. É a distância do show route aqui, ó. Olha como é que é longe do gol. É longe, hein? E por último, galera, vai ser daqui do meio campo. Daqui do meio campo. Quem será que vai conseguir fazer os gols? Acompanha pra vocês verem. Bora, Galo! Vai, Galo! Não, 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 não. O que é isso? É, pessoal, o placar tá como? Quem fez três gols aí? Vai aqui, né? River Plate fez três gols. Como é que você toma três gols desse cara aqui, Juan? Ele tá achando que o último chute foi gol, não. Foi gol ou não foi? Foi. Foi golaço, né? Foi golaço. Golaço. E quem mais tá com dois pontos agora? Quem tá com dois pontos? E eu também tô com dois pontos. Não, você é rompeu, rapaz. Você ganhou só na segunda, meu. Ah, eu tô com... Galera, última rodada aqui vai ser do meu campo. Porém vai valer cinco gols. Quem fizer o gol do meu campo vai receber cinco gols. Tchau, tchau! Errou! 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 Boa! Vai, Julinho! Errou, Sim! Me derrô! Vamos, Agação! Vamos! Errou! 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 Vamos! Vamos, gente! O Felipe ganhou o desafio de hoje aqui. E é isso, né, galera? Vai ter mais competições, mas vocês só vão assistir se estiver inscrito no canal. Fechou? Só isso, Tropa! Tamo junto! Tchau!